Meio do Magalho aqui na minha mão, viu galera? Magalho aí na pegada. Segurou pela perna aí Mas tá primeiro de olho Dia 30 de setembro 2020 Uma gávea na pegada aí, viu Vou mandar um alô aí pra toda a galera dos grupos que eu participo Aves de luxo Criador de Santo Mé Passarinheiros Galera aqui de Lagoa de Velho, São Paulo do Potengi Rui Barbosa, Barcelona, Santo Mé Toda a galera aí, viu Que curta pegada livre Agora fazer a soltura do galo, né